Isso mesmo Luana, muitos bairros, 16 no total localizados na Cidade Baixa, terão serviço de abastecimento de água interrompido pela Embasa a partir das 8 horas desta quarta-feira. A interrupção ocorrerá devido a realização de serviços de melhoria operacional em rede da distribuidora. Em nota, a empresa informa que os trabalhos serão concluídos no início da noite do mesmo dia, quando o fornecimento de água começará a ser retomado de forma gradativa em todas as áreas. Para saber se seu bairro será afetado, você pode conferir através do site www.embasa.ba.gov.br. Voltamos ao estúdio, é com você Luana.